Fala galera, beleza? Então esse é o vídeo de mostrar o título deste item, que no caso é uma prateleira porta medalha, certo? Então ele tanto serve para você colocar as suas medalhas, quanto você também colocar alguns troféus preferidos. No caso essa área útil dele aqui, tem 70 centímetros na parte de cima, certo? 70 acho que é por 12 mais ou menos. E aqui nessa parte de baixo, é colocadas as medalhas. Então como vocês podem ver, aqui tem aproximadamente, acho que deve ter umas 30 medalhas, certo? Porém, olha aqui, só está ocupando a primeira linha, certo? Então ele é composto de 6 asques removíveis, essas aqui são as asquezinhas que você remove para colocar as medalhas. Então conforme você vai adquirindo mais medalhas, você vai posicionando nas colunas de cima, certo? Para elas ficarem sobrepostas. Então cada medalha vai ficar um pouquinho acima da outra. É uma dica também que eu já dou, por exemplo, se você quiser organizar de forma que as medalhas não fiquem tão juntas entre as filas, você pode pegar essa fita aqui e você dobra a parte de trás e com o grampeador você grampeia. Para quê? Para posicionar ela em uma altura diferente, certo? Eu acredito que mesmo a hora de colocar na parte de cima não vai ficar tão em cima. Mas eu acredito que aqui dê para colocar entre 80 até 100 medalhas. Você pode ver que ele está bem disposto mesmo, não está nada montuado um em cima da outra. Então esse daqui é o personalizado mesmo, entendeu? Esse daqui é o nome da pessoa que ganhou esse, na verdade é um presente que eu estou fazendo para uma pessoa, certo? Então pode personalizar a parte escrita. E aqui tem os 5, 10, 21 e 42 que são as distâncias conhecidas de quem é corredor. O porta-medalha em si, ele é composto só essa parte. Essa parte branca que está aqui atrás não. Aqui já tinha uma madeira que ficou mais fácil para ele fixar. Mas o ideal é que se fixe, e quem adquirir eu vou mandar também, com parafusos e buchas, certo? Então ele tem aqui, tem 4 locais para se fixar com parafusos, certo? Nessa lateral, nessa lateral e aqui no centro 2, certo? É importante que se faça fixação utilizando todos os pontos. Porque cada vez as medalhas vão ficando mais e mais pesadas. Olha o tamanho dessa medalha aqui. Então para não ter o risco, certo? E claro, mencionando também que aqui é uma estantezinha, você pode colocar troféus e coisas do tipo. Alguma coisa também para decoração. Essa abinha aqui, para elevar e abaixar ela é bem simples. Aqui do lado é um parafusinho por boleta. Então você levanta, você aperta ele aqui, fica, se você precisar mexer aqui. Você soltou, abaixa, certo? Eu não trabalho com pintura, certo? Então sempre, para quem adquirir, provavelmente vai adquirir na cor do MDF. Mas o MDF é uma madeira bem fácil de ser pintada. Então até mesmo com tinta, guache, você consegue fazer a pintura. Então aí vai do critério de cada um realizar a pintura ou não do seu porta-medalha. A superfície aqui também tem um acabamentinho, certo? Então só para ter aqui o chanfrinho, certo? Aqui a portinha borboleta que eu mencionava. Então o código desse porta-medalha é o REF 075, certo? Então, como eu tenho alguns outros itens, se tiver interesse, entre em contato e menciona o código RF 075, certo? Então é isso aí. Então está aí, como eu disse, provavelmente ainda deve dar para colocar sem problema alguns e umas 90 medalhas. E é isso aí. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. E fica também o e-mail para contato, que é o feitodemadeira.gmail.com, certo? É isso aí. Parou? Parou? Parou?